Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje nós vamos lembrar as tretas que até hoje são assunto nas redes sociais. Afinal de contas, treta boa é treta relembrada. Sem dúvida, os relacionamentos são o assunto que mais rendem nas redes sociais. Terminou, começou, com quem está namorando, com quem não está. Isso chama a atenção dos seguidores que especulam muito sobre os seus influenciadores favoritos. E não foi diferente com o Dani Russo, que na época namorava Matheus Piaia. Mas o romance foi marcado por muita confusão e polêmica. Com direito a prints que ela postou nas suas redes sociais, expondo o então namorado. Falando que ele mentiu pra ela, disse que estava em casa, quando na verdade estava por aí com amigos. No Twitter, ela chegou a fazer uma sequência de tweets sobre o assunto, apagou depois, falou mal do rapaz, que chegou a desativar as suas redes sociais. Na oral E no Twitter ontem, ela mostrou que o namorado Matheus Piaia deixou ela passando mal em casa e fez um rolê sem contar pra ela. Mas ela acabou descobrindo e postou nas redes sociais ele, na rua, enquanto mandava uma mensagem por WhatsApp pra ela, informando que estava aí em casa. Na rede social, ela ainda fez uma sequência de tweets falando sobre o assunto e dizendo que pensava que ele era diferente. Depois de um tempo, as especulações nas redes sociais começaram quando Matheus aparecia no fundo dos stories de amigos de Dani Russo, nos mesmos lugares que ela estava. Mas por causa de toda a polêmica e confusão, ela nunca assumiu que eles reataram. Apesar de todo mundo só falar nisso. O tempo passou, os rumores baixaram, Matheus parou de ser visto nas redes sociais dos amigos da Dani Russo e ela parou de falar sobre fim de romance nas suas redes sociais. Passado mais um tempo, ela engatou o namoro com Cris Leão. Já trocaram alianças e o clima nas suas redes sociais é só de amor. Ao que parece, dessa vez, Dani Russo está um pouco mais reservada e está postando menos sobre esse relacionamento, principalmente no Instagram. E aí, tá gostando dessa série? Clique em gostei. Isso é super importante pro canal e eu faço toda a diferença. Compartilha com seus amigos também, assim o vídeo viraliza e encontra mais pessoas e o canal não para de crescer. Outro casal figura carimbada nas redes sociais é Evelyn, Hegley e Diego, que estão juntos antes da youtuber ser o estouro que é atualmente. Os dois protagonizam cenas e declarações de amor, mas também não escondem as brigas e tretas que tem como qualquer outro casal. Mas nem sempre as coisas foram tão românticas. Após lançar o seu primeiro livro, o ex-marido de Evelyn apareceu no YouTube e no Instagram e contou a sua versão da história, causando muita polêmica e gerando o maior alvoroço. Evelyn, na época, teve que se explicar. Ele fez vários vídeos sobre o assunto, alguns deles com mais de 300 mil visualizações. A polêmica passou e ele ficou pra trás. Quem também teve os seus romances sobre os holofotes foi Kéfera. Desde que começou a namorar Augusta, os seguidores ficaram muito atentos a tudo que acontecia na vida amorosa da moça. Quando os dois terminaram, daí sim foi que nem uma bomba na internet, não se falava em outra coisa. Durante muitos dias, esse assunto dominava as redes sociais. Ela nunca falou abertamente sobre esse fim nas suas redes sociais, no Instagram. Nunca falou. Já ele confirmou que eles não estavam mais juntos através da rede social. Os rumores do fim começaram quando as fotos dos dois desapareceram das suas redes sociais e eles pararam de fazer aparições juntos. Depois de muitos meses especulando, Augusta confirmou que eles não estavam mais juntos. Os fãs lamentaram demais e até hoje há aqueles que shippam os dois. Toda a história veio à tona quando o amigo da Kéfera, o Lady Nada, fez alguns stories gritando Gusta, eu te amo, apagou logo em seguida. Mas o print já tinha sido feito, virou notícia aqui no canal e por alguns dias foi assunto nas redes sociais. Passado um tempo, Kéfera começou a namorar o Tássio Munhoz, que também foi um relacionamento super conturbado. Entre indas e vindas, muitas indiretas nas redes sociais, ela e a mãe compartilhando tweets, falando sobre pessoas interesseiras e o rapaz sendo atacado nas suas redes sociais. Kéfera fazia questão de dizer quanto o Tássio era bonito e era um bom namorado. E quanto romperam, logo isso foi alvo de críticas nas suas redes sociais. E ela sempre rebatia com textão ou com muitos stories sobre o assunto. Não demorou muito, o romance acabou e hoje ela namora Márcio, o MDJ. Também fala muito bem dele nas redes sociais e diz que o rapaz é diferente de todos os outros que namorou. Outro casal que é assunto por onde passa é Nina Secrets e Guilherme. Desde que assumiram o romance, são super acompanhados pelos fãs da youtuber. Eles já se conheciam através de amigos em comum. E depois de um fim de relacionamento bem conturbado e polêmico, Nina protagonizou um verdadeiro conto de fadas ao lado de Gui, com direito a pedido de casamento na Disney e um dos casamentos mais visualizados da internet. A cerimônia aconteceu em maio deste ano e foi assunto por muitos dias e inspirou muitos casais. A playlist Diário de Noiva é uma das mais visualizadas no canal da youtuber, que sempre posta nas suas redes sociais a felicidade desse relacionamento. E não tem como falar em romance sem falar em Flávia Pavanelli e Kevinho, um dos casais mais badalados da internet. Eles começaram a se falar pelo direct no Instagram, segundo Kevinho em algumas entrevistas. Depois trocaram mensagens de carinho nos comentários de suas publicações. E não demorou muito para que eles assumissem o namoro. A cada foto postada, a cada stories juntos, milhões de seguidores acompanhavam os dois. Flávia fez até sua festa de 20 anos com o tema funk e foi muito criticada, porque alguns seguidores disseram que ela estava sendo influenciada pelo namorado. Logo em seguida, começaram as especulações de que o namoro tinha acabado e realmente acabou. Não demorou muito para que eles confirmassem isso nas suas redes sociais. Mas novas especulações surgiram poucas semanas depois e eles reataram o romance. A última confusão, o último bafão envolvendo o casal, foi no aniversário de 20 anos do Kevinho, quando, segundo Léo Dias, a festa terminou em confusão e até em polícia. Eles discutiram e Kevinho teria pego a Flávia pelo pescoço. Ela negou. A assessoria do cantor disse que sim, teve uma tretinha ali entre os dois, mas nada muito sério. E que eles terminaram a noite juntos em uma luxuosa suíte de hotel. Mas não é só de glamour que viveu essa festa. Apesar das fotos românticas postadas nas redes sociais por Flávia Pavanelli e Kevinho, segundo Léo Dias, os dois brigaram feio na festa. E ele, inclusive, chegou a pegar ela pelo pescoço. Na nota, o jornalista disse o seguinte. A confusão teve início por conta de ciúme e, em meio a uma discussão dos dois, o cantor chegou a pegar a namorada, Flávia Pavanelli, pelo pescoço, após ela ter arremessado um objeto em cima dele, por volta das quatro horas da madrugada. A polícia chegou a ser chamada e foi até o local. Procurada, a assessoria de Kevinho confirma que houve sim um desentendimento entre os dois, mas que o mal-estar foi resolvido e ambos passaram a noite juntos em uma luxuosa suíte de um hotel de São Paulo com direito a champanhe. Depois que a notícia foi repercutida nas redes sociais, Flávia Pavanelli, no Instagram Subcelebridade, você encontra o link aqui na descrição, negou e disse que estavam trocando os casais. Em outras oportunidades, a Flávia já contou que o Kevinho é bastante ciumento e não entende muito o trabalho dela como atriz. Pois é, eu falei de alguns casais que movimentam as redes sociais, ou que movimentaram, né, porque já acabou. Qual foi o casal que você mais acompanhou nas redes sociais? Qual foi o bafão de casal que você nunca esqueceu? Me conta aqui nos comentários. Eu sei que você também deve estar se perguntando por que eu não falei do fim do casamento de Raiz Anicácio e Jefferson Soares. Essa notícia parou a internet e deu o que falar por muitos meses. É que isso estará no próximo episódio dessa série, que vai ao ar na próxima quarta-feira, às oito e meia da noite. Os bafões mais misteriosos envolvendo as blogueiras. Eu espero vocês na próxima quarta-feira, às oito e meia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian